Hoje se comemora o Dia do Feirante. Esse dia foi criado porque nesta data foi realizada a primeira Feira Livre do Brasil, em 1914, na cidade de São Paulo. Os chacareiros da época, a maioria deles imigrantes portugueses, não sabiam o que fazer com os produtos que não haviam sido comercializados nos empórios e quitandas. Mas com apoio e incentivo do atual prefeito da época, eles puderam vender seus produtos diretamente para os consumidores. Na época, Washington Luiz era o atual prefeito da cidade de São Paulo e foi ele que idealizou as Feiras Livres no Brasil, que teve início no Largo General Osório. Hoje, nas Feiras Livres, podemos encontrar vários tipos de produtos, como doces, pescados, carnes, linguiças defumadas, farinha e deliciosos pastéis fritos na hora, pequenos utensílios de cozinha, roupas, CDs, DVDs, além de serviços de conserto de panelas, entre muitas outras coisas. Tchau, tchau. Uma cultura que vai passando de geração em geração, quase sempre os atendentes das bancas são membros de uma mesma família. Com isso, as Feiras Livres se tornam uma atividade economicamente relevante, pois proporcionam o sustento de várias famílias. Legenda Adriana Zanotto